Amigos e amigas do nosso agronegócio, sejam bem-vindos a mais um Via Capela Vocês já sabem, Via Capela, por onde passa as melhores histórias do nosso agronegócio O papo agora é sobre pulverização, o papo agora é sobre plantio direto E eu estou aqui na Estara, vou conversar com o Jonas Rey, como vai meu amigo? Tudo bem amigo Tudo bem, maravilha O Jonas ele é coordenador de marketing de produto aqui da Estara E te lanço a pergunta, em termos de pulverização, o que o pequeno e médio produtor vem demandando mais? Capela, é o seguinte, você sabe que a agricultura vem passando por significativas mudanças A agricultura vem crescendo, a produtividade vem crescendo cada vez mais E com certeza o pequeno e médio agricultor não pode ficar de fora disso Então aqui a gente está lançando o Imperador 2000, vem para completar essa linha de imperadores Então a gente já tinha as máquinas maiores e hoje uma máquina mais acessível Mas não deixando de lado a tecnologia que é tão importante E claro, qualidade na aplicação, seja de defensivos agrícolas, seja de sementes miúdas ao longo da barra Então essa máquina vem com eficiência de aplicação na pulverização Então desligamento, bico a bico, giro nas quatro rodas Mas também o exclusivo sistema ponte verde Como os amigos podem ver, aqui ao longo da barra a gente tem defletores E esses defletores vão ser responsáveis por distribuir sementes miúdas ao longo da barra Ao longo dos 27 ou 30 metros de barra que essa máquina possui O agricultor vai conseguir implantar a cultura de cobertura durante o ciclo da outra cultura E aí sim fazer um plantio direto propriamente dito Então é muita qualidade e claro, visando sempre produtividade Maravilha! E a gente pensar aí nas novas gerações de produtores rurais Você percebe que essas novas gerações demandam cada vez mais tecnologia, meu amigo? Com certeza! A palavra sucessão também é muito importante A gente vem vendo muita gente jovem indo por esse ramo Muitos filhos de agricultores ou até mesmo estudantes E você pensa, pessoas novas sempre querem mais tecnologia Querem facilidade, comodidade Quem não gosta disso, né? Então é isso que a gente busca também trazer nessas máquinas Que é o que tem de melhor de tecnologia no ramo agrícola Então isso é muito importante para esse quadro de sucessão familiar também Maravilha, meu amigo! Obrigado pelo ótimo papo Show, Capela! Forte abraço! Vocês acompanham mais um Via Capela Via Capela Por onde passa as melhores histórias do agronegócio